Eu sou filho de Deus, mano, eu sou príncipe, meu pai é um rei, meu pai manda no mundo, então eu posso, mano, e não é por mim, é pela força dele, sabe, se eu não tenho uma pessoa do meu lado que vai pegar na minha mão e vai, eu pego na mão de Deus e vou, mano, então eu deixo ele me conduzir, então mano, não tem conselho melhor que esse, o único conselho que tem é esse, acreditar em você, acima de tudo acreditar em Deus.